Meu discípulo, mostre-me o que aprendeu. E também, rapaziada, me sigam no Instagram, mano, vai estar aparecendo do lado do meu Instagram. Me sigam lá, que eu vou fazer alguns sorteios de skin pra vocês, beleza, mano? E uns sorteios de boxe misteriosos. Então é muito fácil, pra participar é só me seguir no Instagram, beleza? Conrado Underline Mito. Vamos que vamos, rapaziada. Já estão invadindo a gente aqui, então nós temos que tomar cuidado, mano. Estamos contra uma Camille Jungle, então a velocidade que ela engaja na gente é muito rápido. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, beleza? Vamos aqui, vamos, família. Vamos lá, mano. Só esperar os caras passarem aqui. Tem que colocar uma Ard, mas não estou muito afim não, velho. Nice, tá bom. O ideal é que eu não esmiteasse esse Blue, velho. Mas eu vou ter que esmitear, porque eu estou com medo dos caras roubarem. Vamos puxar esse Blue pra cá? Conseguimos farmar, tá bom? O bagulho é o seguinte, vamos tentar dar em vez de rápido, mano. Então já vamos aqui pra cima, pra fazer o Aronguejo, mano. Infelizmente eu não tenho minha Ard, cara. Mas é o que dá, né, mano? É o que dá, velho. Os caras me invadiram, eu tive que gastar minha Ard pra garantir a visão, mano. Vamos farmar esse Aronguejo aqui. Pra ver que a gente consegue fazer, tá bom? Vamos lá. Farmou o Aronguejo, a gente vai ganhar um pouco de vida. Por causa da passiva do Aronguejo. Passiva não, né? O XP que o Aronguejo dá, ele dá um pouco de vida junto, velho. Quando você mata o Aronguejo. Vamos nem gastar o quê? Porque talvez não é preciso pra troca. Eu gostaria de encontrar essa Camille, mano. Camille tá top, então acho que ela não fez Red. Ela não fez Red, eu vou roubar o Red dela. Tá tranquilo. A gente faz o Red... Oxi. Cadê o Red da Camille? Ué. Entendi, não. Mata os dois, hein? Vamos lá, time. Nice. Bom gank. Ótimo gank, rapaziada. Conseguimos pegar um a kill já. Tá bom. A Shai provavelmente não tem que curar e eu vou voltar, hein? Nice. Um gank ótimo, tá, rapaziada? Gank melhor que bom. Ótimo. Com duas kills, praticamente. Praticamente um double kill, né? Porque eu voltei depois de um tempinho. Tá lagando um pouquinho, mas vai melhorar. Melhorou, tá bom. É o seguinte, mano. Agora a gente vai farmar toda essa jungle aqui, ó. E depois a gente vai dar uma passada no Red, mano. Eu não sei onde Camille tá, não sei o que ela fez. Então a gente não pode bobear, beleza, mano? Então já vamos farmar aqui, pra não perder tempo. A gente já perdeu bastante tempo dando esses ganks. Mas valeu a pena, fomos recompensados, né? Nice, matou. Eu ia dar um flash aqui nessas oi, mas nem precisou. Eu gostaria de matar o Orne, velho. Mas o Orne é complicado. Ele matei o Yutrenda, se não é bobear. Então eu não posso vacilar com esse Orne, né, velho? Se nós encontrarmos a Camille, acho que nós matamos ela, por causa da vantagem do level. Então vamos dar uma meditada e vamos tentar fazer Red. Se tiver Red, é ótimo. Se não tiver, a vida continua, né? Se ela foi inteligente, ela fez meu Red. Mas acho que ela não teve essa inteligência pra isso não, hein? Será? Ó, falei? Eu achei que eu tinha subestimado o cara, mas... Parece que ele realmente não fez o que eu pensei que ele faria. Ela tinha que ter feito isso, já que eu ganquei o bot. Medita usando um Apotio. E ganca o top, velho. Boa. Tirou a fuga dele. Esse Orne tá morto, só questão de tempo. Nice, matamos o Orne. Três gangues, tá? Três kills, foi ótima jogada. Exê, eu sinto muito, mas acho que isso ainda não é bom pra você não, hein, velho? A Leona jogou praticamente sozinha no bot. Os caras ignoraram a Kai'Sa. Tem que ir lá no bot, hein, velho? Se a Kai'Sa ficar forte, acaba o LOL. Seguinte, mano. Fazer as galinhas, porque a galinha dá bastante experiência. Depois é dragão e ganky bot, tá, mano? Boa, Irelia. Farmou aqui, ó. Smiteou sem conversa, tá? Smiteou sem conversa aqui, hein? Agora nós dá um beijinho. Depois que nós voltar a base, nós vamos voltar com bastante item. Aí nós sola o dragão e depois rotaciona pro bot e depois tenta fazer a arauto. Traz a luta de ataque pra poder fazer rápido os campos. E traz o smite vermelho, rapaziada, que é pra dar aquele dano de burst, né, velho? De burst não, aquele dano contínuo que o cara não consegue trocar. O Trynda ganha do Orne, tá? O Orne tá bobeando. Boa, Trynda. Boa, mano. Você funcionou bem. Boa, mano. Será que eu pego essa Zoe? Pego, ela tem nada. Dive eu não vou dar dive, porque ela ganha spell. Esse boneco é escroto, velho. Zoe é complicado. Você não ia pegar, filho. You, you, not, pick, this, is, wave. Wave. Mandei aqui pra ele, pra ele ficar de boa. Ele achou que eu ia pegar a wave dele, então tá tranquilo. Vai farmando aqui, ó. Depois que eu não vai farmar aqui, não é bot. Eu quero pegar minha ult. Eu tô muito mais forte que a Camille. Se eu encontrar ela, eu mato ela muito fácil. Eu daria até o blue pra você, minha querida Direlli. Só que o problema é que se a Zoe te matar, acaba o LOL. Com esse blue. O boss tá muito avançado, então é ingancável. Gankalux é pedir pra morrer. Daivar, quer dizer. Morreu pra Camille? É, mano. Ele tem que ficar recuado um pouco, né, velho? Ali tem, mas aqui não tem. Eu vou solar o dragão, velho. Pô, esse aí não dá dano mesmo não, hein, velho. Puta merda, esse aí não dá dano, bicho. It's real, not damage, mano. Nossa, foi Deus neutra. Boa, mano. Foi neutra pra Kali, tá bom. Fala que eu dei aqui o Palux. Lux vai ficar AP, vai ficar mó monstro, né, velho? Não pode vacilar com isso. Eu não devia ter morrido, mas tá bom. Acontece, a vida continua. Rapaziada, vamos trazer uma... Uma pressão pro drag agora. Vamos solar ele, mano. A gente vacilou ali, mano. A gente podia ter dado kill, então usar o meditar. Mas acho que não ia resolver muito não, viu? Nossa, ainda bem que isso não pegou, hein? Morreu, Leona. Eu pego, hein, se ela der over. Pô, mano. A Lux tá ficando forte, velho. Isso me deixa chateado. Olha como a gente dá dano já, rapaziada. Faz o seguinte, come a moranga e espera a Leona. Quando a Leona é vinda, mata os dois. Eu acho. Tem que calterar o Q da Lux pra matar. Eu já uso o E. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Matei a Kaisa, pelo menos. Tá bom. Morremos, mas matamos ela. Isso já tá ótimo. Ajuda a nossa rotação. Nossa, CZ. It's real. What's your problem? Ajuda tá vacilando. Acho que ele tá com algum tipo de lag. Não sei o que tá acontecendo, cara. Era pra ele tá bem forte. A gente conseguiu atrapalhar essa Kaisa no começo do jogo com muita maestria. Só que ele tá tendo muita dificuldade pra jogar, velho. Trindor jogou bem. Foca a torre, meu... Ah, cara, que isso, mano. Minha botinha tá afundando, velho. Nice. Tá bom. Nunca critiquei, meu parceiro. Nunca critiquei, minha querida Leona. É nóis, meu parça. Leona joga muito, rapaziada. Camille foi bot. Tudo bem. Se ela gankar e matar. Acontece. Não tem como eu estar em todo lugar no mapa. Caramba, Camille tá level 9. O que esse cara fez o jogo todo, mano? Pra ter esse level. Esse cara tá cheatado, velho. Que level é esse da Camille? E pior que eu fiz drag. Será que ela farmou solo numa lane? Nossa, a Camille tá com muito level, velho. Tô com medo. Jogo ficou difícil, hein? Ficou difícil o jogo, hein, mano? Nossa, meu... Tô com medo, velho. A Camille tem muito level. Ainda bem que eu escolhi Aralto, velho. Nossa. Eu vou até meter uma... Pô, nem sei se eu faço isso aqui, velho. Tô com medo. Mas vamos lá. Tô pensando até em fazer canivete depois. Nossa, mas ele tá com um problema muito sério, velho. Pra jogar. Caraca, bicho. Tá difícil pra ele, hein, mano? Vamos, Leona. Matou um. Foi o PZ aqui, o tá ótimo. Vamos usar a torre aqui pra levar. Foi um Ace pra gente, tá bom. Jogamos bem. O time jogou muito bem agora. Repara que eu tô tendo o maior problema pra matar os caras, rapaziada, no quê? Por causa do lag, tá? Atrapalha muito, mano. Parece que não, mas atrapalha demais, bicho. Próximo dragão é montanha. Ótimo pra gente. Pois é, vem bater na torre, meu querido. Aralto foi ótimo, tá? Levou a torre do bot. Não para, não. Limpa mais uma aí, VZ. 30 tá na T2. Isso é bom demais pra gente. Ele vai dar a segunda cabeçada? Vai sim. Eu nem quero mais o Jogaralto. Camille não me viu. Putz, Leona. Se você estuda o cara, eu mato os três, hein, velho? Com o quê? Tomei um neutro, acontece, rapaziada. Não tem muito o que reclamar. Agora a gente tem o nosso querido Alfange das Águas do Centinho. Então vai ajudar bastante a gente, tá? Fica de olho, Irelia. Pô, Irelia, não abandona a torre, cara. Não faz isso comigo. Só matar os dois agora. Nossa, a Leona jogou muito, hein, velho? A Leona é boa pra caramba, velho. A Leona é muito boa, velho. A Leona realmente é muito boa. A Leona joga muito bem. Isso me deixa feliz, cara. Sinceramente. Trinidad tá estompando o Orne. Tá ótimo. Ele também tá buildando perfeito. A gente vai fazer o seguinte, mano. Rotação inteira. Começando o Dragão Montanha e depois subindo, tá? Dragão Montanha, sobe até em cima e invade a jungle de cima. Meu time tá fazendo uma pressão no bot. Eu fico feliz com isso. Porém, eu quero fazer o Dragão. Não vou nem fazer o Oranguage agora. Vou fazer o Dragão direto. Porque esse Dragão é bom adiantar. Só não vou lutar no Dragão. Porque... Minha ult é importante pra dar os engages, né, mano? Sem minha ult eu fico um pouco ruim nos engages. Aqui não precisa nem esmaitar porque o cara não tem Ward, tá? Como o meu time tá pressionando, eu não vou nem fazer minha jungle. Vou fazer a deles primeiro. Começar no Red da Camille. E assim eu vou... Aí eu volto pra minha jungle e vou fazendo assim, velho. Boa Trinda. Não tem Red. Subiu Galinha. Não tem Galinha. Volto pra minha jungle e faz todos os meus campos, tá? A gente não pode parar um segundo de farmar porque a Camille tá level 11, velho. Mano, isso tá bugado, Ryo. Ah, ela tem 7 kills. Ah, mesmo assim, cara. O level 11 é muita coisa. 10, 11... Ah, 2 levels, mano. Ah, mesmo assim é muita coisa, mano. Tem alguma coisa errada nesse PBE, hein, rapaziadinha? 2 levels é complicado. Eu não tô entendendo, mano. Pode ser que eu seja bronze, né? Não seja burro e não esteja entendendo. Mas eu não acho que isso aqui tá certo, não, mano. 2 levels, velho. Eu não fiz nada no jogo. Começou a fazer agora, pegar resto. Suspeito, hein? Mas tudo bem. Deve tá bugado. Acontece. Igual aquele Ornic que tava bugado também. A Zoe tá valendo 500 de gold, então é o nosso alvo. Ah, ela farmou meus bagulhos, ó. Ah, ela farmou minhas galinhas. Entendi. Imagina a gente pegar 11, rapaziada. É rapidinho pra pegar 11. Meu Deus, sério, Trynda? Você me ferra, hein, mano? Vamos fazer um push junto aqui, mano? Acho que dá certo, hein? Eu tenho restruído já. Tenho restruído na base. Tenho restruído de boa. Deixa o time aparecer. Que aí eu e o Trynda puxam tudo aqui. Eles não vão imaginar que vai ser tão rápido o push. O Ezra conseguiu limpar o wave do mid. A gente rouba aqui o... Nossa, o foco é aqui, Trynda. Camille tá bot. Usou o quê? E aí vai. Matou. Agora leva a torre, Tryndão. Eu usei tudo pra não conseguir bater nessa torre, hein. Irelia, segura ele. Segura ele, Irelia. Boa. Boa, Tryndão. Leva aí. Leva aí que eu fiz pra te ajudar, velho. Fiz isso pra focar você, mano. Jogou muito. Boa. Mais uma. Linda, Trynda. Leva aqui, ó. Boa, Tryndão. Eu matei a Lux pra que a gente levasse essa torre rápido, mano. O meu foco era levar esse inibidor e essa torre, mano. Então tá bom, mano. O que eu pensei deu certo. Agora, mano, a gente vai fazer o quê, mano? Uma YUMUS, né? O YUMUS é um item de... Não sei. Vou fazer YUMUS, velho. Não, YUMUS não. Crítico. Não, vou fazer uma YUMUSinha, velho. Vou fazer um punhal serrilhado. Qualquer coisa não é troca pro canivete. Não é ver que não tá muito útil. Camille tá 12. Eu tenho mais farm que ela. Agora a gente vai fazer o quê? Galinha, bot e rotação bot, tá? Galinha e rotação bot. Tem super minions top, então esse YUMUS vai passar um pouco de forma pra farmar. Aquele gank lá no top foi muito bom. Apesar de não ter parecido no primeiro momento, mas foi ótimo. A gente gankou todas as lentes. A única que a gente não gankou foi o mid. Por quê? Porque o Zou é muito chato pra gankar. É um campeão muito chato mesmo. As duas caem super rápido agora, hein? Então a gente tem essa vantagem, né? Tem dois campeões de muito dano. Eu achei que eu tinha tomado bolinha de soninho. Eu saí por quê, mano? Porque eu ia ser burstado se eu ficasse batendo, tá? Então vamos recuperar um pouco de vida. Não vamos perder tempo, não. Vamos recuperar a vida aqui nesse sapo. Vamos dar uma splitada agora. A gente medita e explita a bot, tá? A nossa vida enche rapidinho. Tem a nossa torre do bot, tá intacta. Meu time tá jogando bem. Menos o Ezê que tá com um pouco de azar, mas não vou culpar o cara. Não sei qual o ping dele. Não sei como que tá na casa dele lá. Então não vou julgar o cara, né, mano? Mas tá tranquilo, rapaziadinha. Não esqueçam, coloquem sua opinião nos comentários, galera. É muito importante, tá? E me sigam no Instagram. Conrado Underline Meadow. Vamos que vamos. Tem alguém de Red? Tem Red ali pra gente. Tem sapo, tem sapo não. Tem pedra. A gente passou o level da Camille. Tamo quase passando o level da Camille. Isso já me deixa feliz. Meu time tá bem no jogo. Eu também tô. A gente não pode parar de farmar. Sempre mantendo o farm avançado, tá? Eu quero pegar mais level que a Camille. Vou achar bem legal isso aí acontecer. Essa mulher tá morta. Já virou um cadáver. Ela só não sabe. Lux for base, eu vou nela. É agora. Lux for base, a gente vai nela, né? Nossa. Tanquei a torre, velho. Pô, eu não vi. Eu achei que ia passar mais rápido. Esse lag me atrapalha, velho. Não deu pra ver na gravação, mas lagou tudo aqui, rapaziada. Mas tá tranquilo, mano. Tranquilão, tranquilão. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Eu vou meter um... Vou meter... Não sei o que item que eu faço. Tô querendo fazer era um cutelo, na verdade, mano. Pra gente ficar um pouco off-tank, tá ligado? Mano, vale a pena, mano. Bagulho é humus mesmo. O bagulho é punhal serrilhado. Ou chuva de canivete, mano. Chuva de canivete era ótimo também. Vou fazer uma chuva de canivete, mano. Vou ser diferenciado. Começar com fazer um críticozinho. Depois eu meto um... Um aí, o moço da vida, né? Seguinte, rotação do bot subindo até em cima. Depois prepara a Baron. Push. Bot. Ezee e Leona. Dei a calma pro time aqui em inglês ainda. Time, não tô aí, mano. Tem que ultar pra garantir esse smite, velho. Tô com medo. Ultar pra chegar rápido nisso aí. Tá bom. Nem precisou smitar, ainda bem. Fico feliz que eu não precise smitar. Porque... Evita riscos, né, rapaziada? Tamo level 3 e a Camille também. Outra ainda. Aí não, né, meu parceiro. Meu aliado. Meu consagrado. Meu queridão. Aí não, né, meu parceirinho. Pega meu farm não, cara. Aí era. Pra mim tá muito mais farm que a Camille agora. Agora eu tô só um pouquinho. Muito mais level, quer dizer. Aí ele já foi se matar. Acontece. O cara às vezes tem esse tipo de síndrome, mas... Isso aí pode ser tratado no psicólogo, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar base, mano. Vamos fechar a chuva de canivete. Ezee fez o dragão. Nice. Se redimiu, meu querido. Jogou muito bem. Traz uma pink pra gente fazer algum tipo de beiço. Vamos puxando aqui. O Trin já tá bem no jogo. Eu também tô bem. Só que eu não posso... É, tem mais farm... Tem mais level que a Camille. Consegui recuperar o jogo. Que ela... O level que ela tinha. Eu não sei como ela tinha tanto level, cara. Eu, sinceramente, não consigo entender como ela tinha tanto level, mano. Mas ela tinha, né, velho? Então a gente tem que dar uma respeitada no cara aí. Não pode negligenciar esses jogadores. O ping tá alto, mas... É um pouco complicado fazer... Usar o quê? Porque... Parece que o bagulho tá perto, mas não tá. Então... Acontece, rapazes. Não tenho que chorar me enganar, não. Colocar um ward aqui. Tira a pink... A ward dele. Futou. Meditou pra mitigar o dano. Tanquei muita coisa, hein, mano. Minha meditação tancou tudo, hein. Trinta tá um monstro, eu também tô. Ezé, entra na frente, cara. Meu Deus, Ezreal. Enter. Enter. In front, bro. What? Mano, por que o Ezé não tancou o bagulho da Zoe, cara? Me matou, mano. Oh, what? Ezreal. It's troll, bro. Oh, my God, bro. Que isso, mano? Mano. Please. Help. Help me. Oh, mano. O cara me trollou, velho. Se ele tanka aquilo ali, eu mato todo mundo na fight. É que dar engage assim não vale a pena, pô. Com trim daí e coisa, mano. Nós não tem teamfight. Nessa time é split. Split e pick-off, velho. O nego bobeou. Meu Deus, velho. O jogo tá errado na nossa mão, velho. Bobeamos, hein. Todo mundo perdeu o baron. Era GG. Era o push do GG, mano. Eu tenho que fazer uma play boa, velho. Os caras tão me criticando ali no chat, bro. Vou splitar a bot, mano. Trindic split top. O time me trollou ali. Eu fiquei triste agora, pô. Oh, gostava de eu tankar aquela bola de sono da Zoe, mano? Prefere que eu morra? Ah, vou ignorar. Enquanto eles lutam, eu levo tudo aqui, mano. Tem dois mortos. Me pinga não, cara. Nossa, Camille é muito merda, né, velho? Puta campeão merda. Eu vou fazer uma armadura, velho. Pior que eu não posso fazer armadura. Eu tenho que fazer dano, mano. Porque quando eu tiver oportunidade, eu tenho que ir com tudo, mano. Eu vou fazer o malho pra gente ficar um pouco tanque, mano. Os caras já desistiram do meu ADC. A Leona já desistiu do meu ADC. Puta merda, o meu ADC joga muito pouquinho mal, velho. Levei a torre, pelo menos. Tá bom. Tô feliz com isso. Tá todo mundo estão matando eu e o Trynda como dois babacas. E agora é o seguinte, rapaziada. Vamos farmar, mano. Acabou, mano. Acabou esse negócio de ficar puxando e morrendo. Aurelia não... Aurelia não cansa de morrer pra esses caras. Vamos fazer o nosso blow e vamos tentar ganhar esse jogo, cara. Deixa eu ver. Como fala a bandana em inglês? Cap and... And Mercury. Resolve your problems. Mandar uma call pra ela fazer a bandana. Se ela fizer a bandana, esses caras não matam mais ela, mas não, hein? Dei uma call pro cara fazer a bandana. E vamos lá, mano. Tô me ajudando o time, rapaziada. Com... E com o push, velho. Os caras não jogam mal não, pô. É que é difícil jogar com esse ping aqui. Todo mundo tem essa dificuldade. Eu não posso avançar, senão o time deles vai vir matar. Tá? Matar eu aqui. Então é o seguinte. Tem drag. Opa, 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 opa. Tem três caras num bot. Three players and bot. And bot. Vai, burst esse cara, mano. Vamos, Leona. Outra, cara. Porra, time. Porra, time. Ah, mano. Vai nos caras, velho. Gastaram tudo em mim. Oi, Irelia, meu bem. Meu anjo. Vamos, resolve isso, Trinder. Nice, nice. Bonito. Bacana. Isso, velho. Legal. Boa, mano. Os caras deram hard engage em mim. Eu não vou entrar na teamfight mais, não. Vou ficar só vendo. Vou ficar só olhando, só bizuendo. Não vou entrar mais na teamfight, não, pô. Tô chateado. Tô em depressão agora. Puta merda, mano. Nossa, veio cinco e oito caras me batendo, velho. Eu tô tomando todos os negócios da... Ô, leva isso aqui, Irelia. Ô, Irelia. Ô, Irelia. Piada isso aí, meu. Fake news, mano. Por que eu ainda não tô... Será que eu solo esse bônus barão? Pior que se o Trinder da Uta, ele leva o Inobdor, velho. Ai, Irelia, mano. Esse Irelia, fake news, cara. Tá bom. Vamos tentar fazer o... Não dá pra fazer battle, mano. Tem que dar backdoor, mano. Backdoor no Inobdor. Nossa, é troll. Não dá pra fazer, não. Sai, Ez. Sai. Sai, go. Não, go não. Um a menos. Agora o time puxa, eu tento solar o bônus barão, velho. Será que eu solo o bônus barão? Não. Sai, velho. Sai. Os caras vinham ao abandono. Fizemos o barão, worth demais. Tô muito feliz agora. Fizemos um pouquinho de vida também pra ajudar a gente. É o seguinte agora, mano. Temos o nosso... Vamos ter o nosso Mario congelado. Encostou, ficou gelado. E agora a gente tenta puxar, velho. Vamos tentar puxar. Ezreal, puxa o mid, meu querido. Nunca te critiquei. Vamos, Trendão. Você é um monstro, cara. O Trendão foi base, mano. Por que você foi base? Por que o time tá indo base, mano? Roubou um blusinho. Não matou o Orn, hein, velho. É que eu tenho medo. É arriscado, mano. Nossa, ainda bem que não pegou em mim essa bosta, hein, velho. Essa bolha de merda, velho. Essa bolha de cocô, bicho. Que bagulho chato, mano. Vou entrar por último. A gente vai, eu vou destruir. Não, o Trendão tá puxando o bot. Tá suave. Nossa, Ezreal foi um deus agora. Não queria nem falar nada, mas você foi muito bom. Parou o recal dos caras, velho. Eita, que agora a festinha foi boa, hein. Puxou aqui, ó. Agora é GG. Agora vai um por um. Só quero levar a Inibidor aqui. Não quero nem saber dessas oi aí. Deixa ela aí. Sai de perto dessa Lux. Sai de perto dessa Lux e vamos dar o GG agora, mano. Nossa, jogamos muito, hein, rapaziada. Jogamos o jogo, hein, mano. Fiquem invisibles. Quezão. Nice, rapaziada. Rapaziada, então é isso, mano. Se você gostou da gameplay, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua presença e participação. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Obrigado.